Nós começamos o Conexão de hoje com uma notícia nada boa para o bolso dos motoristas. É que já estão em vigor os novos preços da gasolina e do diesel em todo o país. Nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou o reajuste no preço dos dois combustíveis. O preço médio da gasolina na maioria dos postos de combustíveis aqui de Gaspar ainda está o mesmo da semana anterior, em média R$ 6,10 o litro. Ontem, muitos motoristas garantiram o combustível antes da suba acontecer na cidade. Mas isso só vai acontecer assim que o estoque acabar em cada um dos postos. O custo vai ser em média de R$ 6,40. Segundo a Petrobras, os aumentos sucessivos se devem ao valor do petróleo e do câmbio. Vocês viram aí nas imagens, um dos postos de combustíveis por onde a gente passou aqui em Gaspar já efetuou aí então o aumento no valor dos combustíveis.